Dá uma olhada nas dicas do nosso querido coach de 16 anos. Cara, pra mim não faz sentido nenhum ir pra escola se não for pra ensinar alguém. Vamos lá, hein. Porque tudo que é ensinado na escola, no ensino médio, não tem aplicabilidade com o meu futuro. Principalmente quando o seu futuro é o quê? Vender curso que ensina vender curso. Então se eu for pra escola pra perder o meu tempo, que eu seja o professor daquela bagaça lá. Meu Deus, que moleque chato do caralho. Você tá vendo que esse moleque, ele é um dos principais argumentos da galera do homeschooling? E do aborto. Ele pega duas... Na mema. Quero ensinar outros jovens a fazerem dinheiro, a faturarem com o digital. Agora, pra aprender Segunda Guerra Mundial, cara, eu tô fora. Qual a importância de aprender Segunda Guerra Mundial na escola? Fala pra mim, não tem importância nenhuma. Porque depois você cresce, vai pra um podcast e fica defendendo o partido nazista abertamente. Então por isso que eu não vou mais pra escola. Porque, cara, eu vou perder meu tempo. E meu tempo é muito valioso. Vale muito dinheiro. E a minha energia, principalmente. Pô, você acha que eu vou ter saco de fazer algum trabalho sobre, sei lá, o sistema solar? Nem precisa. Até porque todo mundo sabe que a Terra é plana. Não precisa. Você vê curso online. Tá tudo lá no curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho. Tá tudo dito lá. Pô, tá de sacanagem, cara. Se eu for voltar pra escola, que seja pra ser professor, eu quero ensinar as pessoas a faturarem e a mudarem suas medias. Esse vídeo aqui é mais um oferecimento de não vacinei meu filho. E ele tá super normal. Rotina bilionária. Alguém arrisca? Hã? Não. Tales, Betina, não? Quem? Isso, ele mesmo. Ele mesmo, o adolescente investidor, o adolescente empreendedor. Não, caralho. Vamos falar sim. Todo show tem alguém. Ah, não. Essa não. Vamos sim. E essa é a rotina de um adolescente de 16 anos que vai ficar bilionário antes dos 25 anos. Vai, vai. Vai, confia. Confia que vai. Confia que vai. Confia que vai. Vocês sabem a conta, né, de trocar o dinheiro pelo tempo lá pra fazer a conta? Um milhão de segundos são 11 dias. Um bilhão de segundos são 31 anos. Vocês estão ligados nessa conta, né? Vocês sabiam dessa conta mais ou menos. Então, esse aqui tem 16 e ele tem que chegar até os 25 com um bilhão. Então, assim, mano, vamos fazer esse tempo correr aí, meu jovem. Porque você tem pouquíssimo tempo. Você tem pouquíssimo. Você tá com... O deadline tá muito apertado ali. O prazo de entrega tá apertadíssimo pra essa projeção que você fez aí. Mas eu confio em você. Vamos ver a rotina. Porque, às vezes, pela rotina, a gente descobre que ele vai realmente ficar bilionário. Eu abandonei o ensino médio pra trabalhar com marketing digital. Sim, eu sou maluco. Larguei o ensino médio pra trabalhar com marketing digital. Sim, eu sou maluco. Às vezes é só burro mesmo. Às vezes... Não sei. Às vezes é. Não sei. Mas no final vai fazer sentido. Fica vendo. Tomo meu café, pratico a gratidão. Já não vai ficar bilionário. Já caiu, já caiu, já caiu. Pode esquecer o bilhão. Pode esquecer o bilhão. Que praticar a gratidão, cara. Gratidão pelo quê, moleque? Ah, puta que pariu, mano. Começa o dia praticando a gratidão. Vou pra academia, confiro o pump e vou trabalhar. Faço mais algumas reuniões com os colaboradores porque o meu sócio está na escola. Faço reuniões porque o meu sócio está na escola. Meu irmão, o que você vende? É skate de dedo? Qual é o teu ramo? Eu queria entender qual é o ramo de atuação desse menino. O sócio está na escola, lá prospectando novos clientes. Alguma dúvida que isso aí é curso de vender curso ou não? E hoje foi dia de conferir a contabilidade. Então eu vou lá, pago os impostos certinho, faço mais algumas tarefas rápidas e vou almoçar. Olha. Por essa mesa de almoço aí, o bilhão está mais longe do que estava no começo. Que o bilhão vai vendo esse vídeo e vai falando, ah, é? É assim? Ah, tá bom. Aham, não, já estou indo, já estou indo. Vai me esperando que eu já estou chegando, já estou chegando já. Mano, olha, é um frango ali. Mano, que frango triste, que frango triste. É um pé de galinha. O que é isso? É um pé de galinha? Eu não estou conseguindo ver. É um frango, é um pé de galinha. Caralho, uma coxa. Ih, está vendo? Ninguém sabe o que é. Ah, que marmitinha triste. Boa. Boa, marmita boa. Mas puta que pariu. Está longe do bilhão essa marmita, irmão. Está longe. Porra. Pratica a gratidão, que às vezes... Às vezes você pega uma coxa de frango melhor na próxima. Eu não sei. É o universo, né? Aqueles... Ah, é o universo. Depois do almoço eu passo a meditar. Mas de novo? Não. 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 Ficou a gratidão, fez uma reunião, pausa para o almoço. Passou do almoço, pausa para a meditação. Cara, mas está muito fácil esse bilhão aí chegar, hein? Com essa rotina, esse ganhou muito abraço. Com certeza. Esse campeão da Olimpíada de abraço da escola. Para relaxar um pouco e reduzir a ansiedade, porque está foda. Muito problema rolando, pessoal e profissional, e principalmente na organização do negócio. Olha a roupa de cama do empreendedor brasileiro. Expectativa, ficar bilionário, realidade, veste casa. Eu acho que a gente não está sabendo muito bem delegar as funções de forma certa, e está complicando muito a gente. Depois de encerrar as reuniões, no final da tarde eu decido ir no shopping, então coloco a minha roupa de herdeiro e bora. E vou sozinho para poder pensar em algum insight, inclusive foi assim que eu tive a ideia do meu atual negócio. Que negócio? Está vendo que ele não fala? É curso de vender curso essa porra, esse moleque. Ele só vai aliciar outras crianças. Vocês estão ligados que agora tem influência em mirim fazendo propaganda do tigrinho, né? Vocês estão ligados nisso, né? Aí, ó, esse aqui daqui a pouco você vai para a bolha dele e ele fala, não, só entra nesse site aqui, você fala, é o tigrinho? Ele fala, não, mas é outro tigrinho. Esse é outro. Caralho, que porra de negócio, moço. Ó, se eu chego no shopping, vou jantar, peço um macarrãozinho com aquela carninha deliciosa e olha só como o São Paulo é lindo isso aqui. Lindo? Nossa, lindo demais. A Faria Lima é sensacional, muito top. Ó, é bom você terminar logo esse vídeo que o busão vai embora e você vai ficar. Agiliza que esse aí, pelo jeito eu terminei um Santo Amaro. Corre que esse demora... Esse demora para passar para caralho, esse demora. Jardim Ângela, nossa senhora. Meu Deus do céu, ele está até agora lá, ele está até agora esperando o Jardim Ângela. Chegando a hora de ir para casa, eu peço o Uber e no caminho já vou analisando como é que foi a nossa performance de vendas hoje, lembrando tudo orgânico, eu não invisto em anúncios. Eu chego em casa, eu já aproveito para brincar um pouquinho com o meu cachorro, tadinho, ficou sozinho o dia inteiro. É, tadinho, ficou sozinho o dia inteiro. Às vezes o cachorro até gosta, assim. Para não ter que ver ele gravando stories, rotina de um jovem bilionário. O cachorro, ah, tá bom. Tá bom, tá bom. Você me dá foster, tá? Você me dá ração foster. A ração do ratinho, essa ração. Custa cinco reais a porra do pacote de ração. Você pega a mãozada de foster, assim, na hora que você solta, dá para fritar um ovo na mão com o tanto de óleo que tem na porra da ração. Ah, mano, para. Deixa o cachorro em paz. Sou a Lady, no meu Instagram eu vou documentar toda a minha jornada, de hoje até meu primeiro bilhão de reais. Então, se você curte negócios, já segue o meu perfil para acompanhar mais conteúdo. E essa, meus amigos, foi a minha rotina. Abraço. Abraço, abraço. Abraço, abraço que você vai ficar bilionário. Abraço. 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 Abraço que você vai ficar bilionário. Ai, que rotina. Esse moleque tem chance de ficar bilionário? Quem acha que sim? Alguém acha que sim? Alguém acha que sim? Se o pai ajudar, é numa dessa, ele está trilhando o caminho da Betina, né? E aí, se está curtindo o vídeo? Que bom, que legal. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos, tá? E no primeiro comentário aqui, tem o link para os ingressos dos próximos shows do React, dia 20, sexta-feira, no Clube do Mioca, e dia 26, em Osasco, no Oscomedy. Primeira vez que eu estou chegando com o show do React em Osasco. Então, clica no link, garante seu ingresso e cola comigo. Bora para o show do React, que é muito divertido. Vai, segue com o vídeo aí. Até mais. Agora tem uma raça, o adolescente coach. Cara, sabe como eu ajo em uma festa? Primeiramente, que eu não vou em festa, né? Então, acabou o vídeo. Beleza, é isso. Mas antes de eu virar o jogo, eu ia, sim, bastante em festa e, cara, era mais ou menos assim. Ele tem 16 anos. Que tanto de festa é esse que ele foi? Não, eu também, eu ia, mas, pô, maternal 2, não perdi a uma, não perdi a uma. Gabaritei o aniversário do Prezinho, gabaritei, fui em todos. Era um arroz de festa do caralho. Nossa, como eu ia em festa também. Ai, na época que eu ia em festa, exatamente. Moleque, caralho. Eu chegava na casa da pessoa, eu via que, pô, o pessoal tinha uma boa condição, um bom carro. Enquanto todo mundo tava curtindo, bebendo, se pegando também, eu tava ali pensando, cara, o que que o pai daquela pessoa, o que que o pai daquele menino que tá dando a festa faz da vida pra conseguir ter tudo aquilo? E tudo isso aos 6 anos de idade. Grande gênero esse moleque. Quem é jovem empreendedor não tem que tá em festa, tem que tá, cara, em networking, em restaurante caro, em um ambiente de prosperidade. É isso, fumando narguilha no posto, usando droga escondida nos pais. É isso que tem que fazer um jovem. Um jovem empreendedor é isso que você tem que fazer, mano. Fumar maconha é quando tua mãe vê teu olho e cê fala, ei, mãe, caralho, é fumaça de São Paulo, tá foda. E festa, cara, não é um ambiente de prosperidade. Tá vendo a falta que faz o bullying? Tá vendo a falta? Um bulliezinho sócio-educativo. Faria uma diferença, não faria, meu irmão? Ah, e porque eu não vou em festa? Tapa na nuca. Acabou. Pronto, é isso. Tchau, obrigado. Tchau mais.